Olá, bom dia! Quase 4 mil homens das Forças Armadas estão na Amazônia para combater o desmatamento ilegal e queimadas. É a segunda fase da Operação Verde Brasil de proteção e preservação da região que tem a maior floresta tropical do mundo. O Ministério da Saúde apresenta recomendações para que estados e municípios tomem a melhor decisão em relação ao distanciamento social. E veja também, um milhão de estudantes já se inscreveram para participar do Enem este ano. Hoje é terça-feira, 12 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos e estamos ao vivo também pelas redes sociais. 3.800 homens das Forças Armadas participam da segunda fase da Operação Verde Brasil de combate ao desmatamento ilegal e queimadas na Amazônia. A ação, que integra vários órgãos de segurança e do governo federal, deve durar cerca de 30 dias, podendo ser prorrogada. O custo desta segunda fase da Operação Verde Brasil é de 60 milhões de reais e ela deve ir até 10 de junho. Serão, a princípio, 30 dias de trabalho na região da Amazônia Legal, com efetivo de 3.800 homens das Forças Armadas, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança e fiscais do IBAMA e ICMBio. Não é uma operação sazonal. Nós vamos levar isso até o final desse período de governo, no intuito de reduzir essas práticas ilegais que vêm ocorrendo aí ao longo dos últimos tempos. Os governadores da região aderiram ao decreto no fim de semana, mas uma das dificuldades apontadas pelo governo na região é a extensão territorial. Tudo na Amazônia é grandioso. Um dos grandes problemas para a fiscalização da Amazônia são meios de transporte. Sobre o desmatamento, o governo reconhece que o problema vem avançando desde 2012, com aumento significativo a partir de 2018. Se nós conseguimos, nós estamos com o prazo apertado, e chegarmos aí à aprovação do AMP, que não resolva definitivamente, mas que pelo menos dê os instrumentos para que se inicie um processo de regularização e, consequentemente, da questão do zoneamento econômico e ecológico, nós vamos diminuir os problemas que nós enfrentamos na Amazônia, ouso dizer, em 80%. Forças armadas, agentes das polícias federal, civis e militares, além de fiscais e órgãos ambientais, participaram de operações em três estados, Pará, Mato Grosso e Rondônia. E a TV Brasil estava lá. No município de Marabá, no Pará, infratores foram flagrados desmatando e garimpando terras públicas. O local é uma área da União, que estava sendo explorada de forma ilegal, tanto para extração de madeira, quanto para garimpo clandestino. A gente já está aqui na região do primeiro alvo, os trabalhadores fugiram quando viram as equipes chegando e abandonaram as máquinas. Mas a gente pode perceber aqui que a região já está bastante devastada, principalmente pelo garimpo ilegal. Ao final do primeiro dia, foram apreendidas diversas máquinas. Uma das pessoas que foram abordadas estava armada e foi presa. Agora, a área será submetida a um projeto de recuperação ambiental. Em Mato Grosso, a Força Tarefa fiscalizou uma madeireira legalizada com indícios de crime ambiental. A repórter Márcia Fernandes acompanhou. A madeireira está legalizada, mas segundo a Polícia Civil e o IBAMA, há indícios de que madeira ilegal seja vendida aqui. Isso porque no mesmo pátio estão produtos de três empresas diferentes. As toras estão espalhadas, o que dificulta a identificação. E algumas espécies não possuem nota fiscal. Cada empresa tem que ter seu pátio isolado, até para que não permita essa troca de madeira de um pátio para outro, que dificulta tanto para a fiscalização o controle, quanto para eles, os próprios empresários, fazerem o controle do estoque deles. Três mil metros cúbicos de madeira foram encontrados no local. Será preciso prosseguir com a investigação para concluir-se a crime e punir os responsáveis. Além das Forças Armadas, fiscais do IBAMA e do ICMBio apoiaram a operação. Policiais civis da Delegacia Especial do Meio Ambiente e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente também atuaram na área. Esse trabalho integrado teve início depois que o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto de garantia de lei e ordem, que prevê um trabalho conjunto entre Forças Armadas e órgãos de proteção ambiental para coibir crimes no meio ambiente. Essa superação só vai ter sucesso se a gente trabalhar em conjunto com todos os órgãos de segurança pública e fiscalização estaduais e federais. Com a sinergia de todos eles, ou seja, se a gente pegar a expectativa de cada um, nós vamos poder obter um resultado melhor quanto ao combate a esses delitos ambientais. E em Rondônia, a Operação Verde Brasil 2 interrompeu as atividades de uma madeireira ilegal que funcionava no meio da selva. São 5h20 da manhã e o 17º Batalhão de Infantaria de Selva aqui de Porto Velho já está a postos. Hoje é o primeiro dia da Operação Verde Brasil 2. A tropa irá até o município de Candeias do Jamari, fazer a fiscalização de madeireiras e descobrir se há focos de desmatamento na área. É especial! É especial! Está no município de Candeias do Jamari, 70 quilômetros de Porto Velho. E essa aqui é uma área de clareira, onde existe pelo menos uma madeireira clandestina. Na região, há cinco madeireiras clandestinas já diagnosticadas pelo Exército. Hoje, no primeiro dia de Operação Verde Brasil, a Polícia Federal e tropas do Exército vieram até esta aqui. Na árvore nativa da floresta amazônica, a castanheira não pode ser serrada, derrubada. Mas aqui, nessa madeireira legal, eles trabalhavam com esse tipo de árvore. É por isso que a Polícia Federal e o Exército vieram até aqui para fazer a autuação deste local. Os outros órgãos de fiscalização administrativa vão permanecer na área e vão fazer a metragem das toras. E aí, posteriormente, tudo isso vai ser configurado, documentado e juntado no bojo do inquérito policial. Vamos falar agora sobre o combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde criou uma estratégia para ajudar estados e municípios a enfrentarem a doença. A ideia é definir diferentes tipos de isolamento social para os lugares a partir do nível de risco. A estratégia do Ministério da Saúde contempla avaliação de risco, medidas de distanciamento social e um painel de monitoramento. A velocidade de crescimento e a mobilidade urbana serão alguns dos quesitos analisados em cada localidade. De acordo com o resultado, a classificação do risco de propagação do vírus pode variar de muito baixo a muito alto. Os gestores não ficam obrigados a agir conforme a orientação. Como eu falei, isso é uma ferramenta para que o gestor local vai dispor para poder avaliar a sua condição local e tomar suas decisões. De janeiro até agora, o Ministério da Saúde repassou aos estados e municípios 38 bilhões de reais. Desse total, 5 bilhões e 300 milhões de reais foram especificamente para reforçar o atendimento por conta do coronavírus. A pasta também disponibilizou 4 milhões e 800 mil testes rápidos, habilitou 3.350 leitos, distribuiu 83 milhões de itens de proteção individual e 557 respiradores. Diante da falta de respiradores para comprar no mercado internacional, o governo teve de preparar o mercado nacional para produzir os equipamentos. A previsão é que até o final de maio, as quatro empresas nacionais que estão produzindo respiradores entreguem 2.600 unidades. O Ministério da Saúde também está enviando equipes aos países onde há empresas que possuem respiradores para fazer as negociações pessoalmente. Nós estamos enviando já essa semana uma equipe para a Ásia, para tratar como um grande fornecedor, para nós podermos ter uma linha direta sem os atravessadores. Estamos enviando gente para a Inglaterra, para a Espanha e para Nova York. Foi ampliada a lista de serviços essenciais que podem funcionar durante a pandemia. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está hoje lá no Palácio da Alvorada. Luciana, que atividades são essas? Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. As novas atividades consideradas essenciais durante a pandemia do novo coronavírus são salões de beleza, barbearias e academias. O decreto foi publicado nesta segunda-feira em uma edição extra do Diário Oficial da União. Mas olha só, ele não começa a valer imediatamente. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que estados e municípios podem fixar regras próprias. Então essas atividades só podem voltar a funcionar com autorização local. E hoje tem mais uma reunião do Conselho de Governo aqui no Palácio da Alvorada. Essas reuniões são periódicas, acontecem desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. E nela os ministros apresentam o que cada pasta tem sido feita, o que tem sido feito por cada pasta e quais serão os próximos passos de cada uma. E logo cedo o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui na porta do Palácio da Alvorada, onde participou do hasteamento da bandeira. Ele estava acompanhado de ministros e após a cerimônia o presidente cumprimentou apoiadores, como já é de costume, e seguiu para essa reunião que acontece lá dentro. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Um milhão de estudantes já se inscreveram para participar do Enem este ano. A marca foi registrada em apenas oito horas após a abertura das inscrições. Este ano o Enem terá duas modalidades, as impressas e as digitais. Clara de Albuquerque tem 17 anos e está no terceiro ano do ensino médio. Ela, que pretende fazer um curso na área de saúde, está de olho no Enem e, por isso, mantém uma rotina de estudos em casa durante a quarentena. Fazer provas e simulados é muito importante, principalmente no Enem. Se você faz os exercícios, você acaba entendendo como funciona a prova. Apesar da pandemia da Covid-19, o calendário do Enem 2020 está mantido. As inscrições vão de 11 a 22 de maio. Nessa edição do Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos podem optar por dois tipos de provas. A tradicional, em papel, e a digital, implantada de forma piloto. As provas serão aplicadas em 1º e 8 de novembro, na versão impressa, e 22 e 29 de novembro, no modelo digital. Nessa oportunidade, você irá até um local de prova e fará a prova num computador. Mas não se preocupe, a redação continua sendo manuscrita para garantir as condições de competição, de comparabilidade com a prova do Enem Impresso. O Inep vai garantir gratuidade na taxa de inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais do exame, como candidatos que estejam cursando a última série do Ensino Médio este ano, que tenham feito todo o Ensino Médio em escola pública e os que estão inscritos no Cadastro Único. A taxa de exerção será garantida, mesmo sem o pedido formal do candidato. E vai valer para os dois tipos de provas, tanto a impressa quanto a digital. As pessoas surdas e com deficiência auditiva podem acessar no YouTube o edital do Enem 2020, traduzido para a língua brasileira de sinais, Libras. Outra medida direcionada a esse público e que deve ser solicitada no momento das inscrições é a indicação se utiliza aparelho auditivo ou implante. Lembrando que as inscrições podem ser feitas na página enem.inep.gov.br. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto